Meu nome é Elis. Minha vida começou, aliás, antes de começar a minha própria existência aqui, eu já me encontrei vítima de trabalho, né? Minha mãe me ofereceu para os encostos e após o meu nascimento, ela se separou do meu pai e eu tive que morar com a minha avó em outra cidade. Eu tinha problema de relacionamento, eu achava que todo mundo queria abusar de mim, eu via os homens com repulsa e isso foi crescendo cada vez mais. Eu cheguei, eu conheci uma pessoa, eu estava morando com a minha mãe no Paraná, eu conheci uma pessoa lá que era aqui de São Paulo e eu tentei iniciar uma vida com ele, né? Ter uma família, eu tive dois filhos com ele, mas a minha vida com ele não durou, foi o tempo de ter os dois filhos. Me senti assim, com 22 anos de idade, 23 anos de idade, eu me senti uma pessoa totalmente derrotada e isso só veio piorando. Nessa época, eu conheci o trabalho da Igreja Universal, né? Eu comecei a frequentar, eu tinha uma tentativa de suicídio, eu acordei e eu saí para tentar me matar, eu iso meus dois filhos, ali eu ouvi um nome escrito na parede, Jesus Cristo é o Senhor. E aquilo para mim foi até hoje. É a palavra mais linda que tem para mim, é a única coisa que me guia. Porém, eu não consegui me manter na igreja, porque essas palavras negativas, elas estavam ainda fortes dentro de mim, a ponto de eu não acreditar que eu pudesse ser amada por Deus, por esse Jesus que eu tinha encontrado. E eu me afastei durante dez anos. Eu conheci as drogas, eu conheci o mundo do crime, da prostituição, e eu falei assim, eu vou reinar, já que eu estou aqui, eu vou reinar. Eu fui a pior. E foi ali numa noite que eu pedi para Deus para voltar. Uma semana depois, consegui voltar para a igreja e entreguei de corpo, alma e espírito. Foi o dia mais feliz da minha vida, porque... até hoje é o que me sustenta. Saber que esse amor é tão maravilhoso, capaz de ter perdoado tudo o que eu fiz, do jeito que eu estava. Quando nem eu mais acreditava em mim, Ele me amou. E me deu uma nova chance. Eu vivo hoje o sonho de Deus para mim. Tudo que Ele pensou antes de eu nascer, e que tentaram cancelar, hoje eu sei que Ele venceu na minha vida. Ele me amou tanto e me ama tanto, que Ele foi capaz de me resgatar no inferno onde eu estava. Por uma palavra. Deus me tira daqui. Meu Espírito Santo é tudo. O Espírito Santo, Ele é acima do... da minha capacidade de pensar. Eu sempre tive muitos questionamentos dentro de mim. Sempre fui uma pessoa que questionou muito. Tinha muitas perguntas. O Espírito Santo, para mim, é a resposta. É a resposta. O Espírito Santo, para mim, é a resposta. O Espírito Santo, para mim, é a resposta.